Música Realmente da solução, eu só acho que hoje o transporte tem o que comemorar, vendo uma feira maravilhosa como essa, com tantos lançamentos, como é que o governo encara isso? Esse Salão Internacional de Transporte mostra a pujança da nossa economia em um setor que tem uma vocação para crescer, um setor que nas últimas décadas tem sido um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento, pelo grau do desenvolvimento do país. Perseverança do empresário também ajudou bastante ao desenvolvimento? Perseverança e competência. Música Ministro, como que você vê o reflexo do mercado brasileiro com empresas como a Scania investindo forte em tecnologia e mesmo diante da crise econômica? Eu acho que é um mostro que a Scania, que já está aqui há muitos anos, ela comemorou 50 anos há pouco tempo, eu tive o prazer de ir à Scania para a festa dos 50 anos da Scania no Brasil, que ela passou por dificuldades no Brasil, conhece o Brasil, conhece o chão do Brasil e, portanto, ela é uma empresa capaz de acreditar e continuar investindo no país. Eu acho que o mais importante é isso, é que a empresa mostra com lançamentos como esse e com a participação dela no mercado, que eu acredito no país. Música Bom, nós estamos aqui bem em frente do R420, com essa grade enorme aqui, totalmente diferente, com design moderno e, ao meu lado, ninguém melhor para falar sobre isso, que é o Celso Mendonça. Tudo bem, Celso? Olá, tudo bom. Celso, o que esse caminhão tem de diferente dos outros? A Scania, ela está representada aqui na FENATRAN, na verdade, com duas novidades. Uma é a cabina R, é uma cabina que se posiciona entre a cabina Highline e a cabina G. É uma cabina que tem todos os requintes de uma Highline, porém com uma posição de mercado um pouquinho mais baixa. E uma outra novidade que contempla toda a linha, é todo o interior. O interior agora é muito preocupado com a ergonomia, como deveria de ser e como sempre foi. É, a ergonomia, só para quem talvez não entendeu, para entender, a ergonomia é quando o motorista ele se sente confortável, numa posição excelente, para que não tenha dores nas costas, enfim, que proporcione aí dentro do caminhão uma viagem confortável, não é isso, Celso? Perfeitamente. A nossa preocupação é que o motorista de diferente biotipo, que vai de um metro e meio a dois metros, ele consiga encontrar a posição ideal para se dirigir o veículo. Para isso, as cabinas, elas têm uma série de ajustes para que ele encontre essa posição. E sobre as grades, Celso? Uma grade agora que está bem robusta, né? O caminhão ficou mais robusto ainda, um caminhão Scania. Por que que tem essa grade maior? A grade, ela foi alterada também, como você pode ver aqui, ela foi alterada, foi aumentado o espaçamento entre as travessas, isso para melhorar o arrefecimento. Em função de um veículo ser mundial, ele trafega em qualquer lugar do mundo onde outras temperaturas, altas temperaturas são encontradas. Uma outra coisa fácil de se identificar nos novos caminhões Scania é a cor da grade. Ela passa a ter um prato um pouco mais claro e a logomarca na frente do veículo também está com um tamanho maior. Ou seja, aí muita novidade no caminhão Scania. Agora, e o custo-benefício, Celso, compensa? Falando agora para quem compra o veículo, né? É sabido também que o motorista de uma posição ideal, no final do dia, ele rende muito mais, ele produz muito mais, desgastando menos o veículo. Um outro ganho que o proprietário, que o empresário tem, é em função das linhas aerodinâmicas, que eu posso ter um ganho de até 1% de consumo de combustível. E uma outra novidade, exclusividade da Scania. A Scania disponibiliza, neste momento, um defletor de ar baixo. É um defletor de ar apropriado para carga seca. Veículos com defletor de ar baixo, com carga seca, eu consigo ter uma redução de consumo de combustível de até 7%. Lembrando também que Opticruise, o nosso sistema automatizado de trocas em marcha, mais o retarder, também estão disponíveis nesses veículos, trazendo uma redução de consumo de combustível entre 5% e 6%. Ou seja, a Scania aí pensando no motorista, na transportadora, na empresa, no meio ambiente e tudo, né? Perfeitamente. Certo, muito obrigada pela sua entrevista, Celso. Obrigado. Novo caminhão da Scania, você já sabe da tradição de maior economia de combustível, agora com esse design moderno, nova cor, ergonomia, muito mais conforto ao motorista. É Scania aqui direto da FENATRAN, fazendo sempre tudo por você. Para você, nosso cliente, criamos o GPS Scania, uma filosofia que coloca a gente, produtos e serviços em um movimento que não para nunca. Um movimento de disponibilidade a toda exigência. Em outras palavras, uma Scania toda por você. Toda presente, toda preparada, toda disponível. Vem até uma casa Scania, a sua casa por todo o Brasil. Estamos esperando por você. Scania, tudo por você.